Sir Crocodile é um dos personagens mais icônicos de todo One Piece, e isso coloca um alvo sobre ele para as mais diversas teorias. Só que existem linhas perdidas que muitos desconhecem e que mostram toda sua origem, sua linha temporal, responde mistérios e claro, adiciona novos. Não se preocupe, não é mais um vídeo sobre ele ser a mãe do Luffy. Então, pergunto a vocês, querem saber os segredos de Crocodile, a real fraqueza que Vankov tem contra ele? Tô se ligando pra falar nisso. Agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo dos personagens mais legais de todo One Piece, Sir Crocodile. Respondendo alguns mistérios, fazendo uma linha temporal e cavando até mesmo algumas coisas perdidas. Linhas que poucos conhecem sobre a origem desse personagem e que vão responder alguns mistérios que certamente você tem e obviamente trazer mais dúvidas. Então assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita aí pra se inscrever. Se já é escritão da pior geração, dispara o like. Agora com vocês, tudo sobre os segredos de Crocodile. Bora lá galera, eu queria começar traçando aqui uma linha temporal de Crocodile e sua vida na pirataria. Ela pode ser feita a partir de uma resposta do autor para um fã que perguntou sobre a aparição de Crocodile em um jornal durante a infância de Lau lá com o Corazon. Isto foi da época que o Lau tinha 10 anos e Crocodile tinha 30 anos nesta época. Semelhante a Luffy quando ele era jovem, o nome de Crocodile se espalhou pelos mares como um impulso incrível. Mas logo depois que ele foi admitido nos Chitibukais em seus 20 e poucos anos, ele tentou lutar contra Edward Newgate, o Barba Branca. E foi completamente esmagado por ele. Embora ele aparentemente tenha se acalmado nesse momento, seus olhos se voltaram para o reino de Arabasta. E foi precisamente durante este período que ele estava sendo apresentado nos jornais como uma espécie de herói que caçava piratas. Em outras palavras, esse é um artigo de jornal relatando os atos de heroísmo de Crocodile naquela época. Então galera, Crocodile tinha 22 anos quando Roger, o rei pirata, morreu e ele estava na sua execução de forma até misteriosa. Pois outros também estavam, mas Crocodile é o único a não mostrar o seu rosto. Porém, como foi o caso de todos ali presentes, muitos que testemunharam a execução de Gold Roger foram inspirados por suas últimas palavras e aspiravam se tornar também grandes piratas. Crocodile foi um deles. Levou apenas alguns anos como novato para se tornar um Shichibukai. Ponto em que ele já estava em seus 20 e poucos anos de idade. Em essência, dos 22 aos 25 anos. Crocodile fez um renome para si mesmo e se tornou um dos senhores de guerra. Dos seus 25 aos 44 anos, onde ele conheceu o Luffy, são exatos 19 anos como um Shichibukai. E talvez o mais estranho nessa história é que Crocodile só ganhou uma recompensa de 80 milhões naqueles 3 anos antes de se tornar um Shichibukai. Mas ele foi esmagado por barba branca, voltou sua atenção para buscar Pluton, procurando secretamente um poder ao qual nem mesmo o governo mundial poderia se opor a ele. Então, temos Crocodile desenhado como uma criança e ele foi retratado como um menino. Mas todos os mistérios que apontam para ele ser uma mulher misteriosa sempre aparecem na trama. Inclusive, Oda escondendo seu rosto na execução de Roger. O quanto disso é verdade e ficção? Que tal olharmos para uma teoria muito famosa no Japão e que é pouquíssima explorada e mesmo conhecida aqui no ocidente. Onde temos as inspirações de criação dos Shichibukais originais. Os Sete Senhores da Guerra são todos inspirados nos Sete Heróis de Romance em Saga 2. Um jogo do início dos anos 90 e para ser sincero, se for uma coincidência, é muito grande. Porque suas habilidades são idênticas. Eu vou falar aqui apenas dos heróis e notem como vocês vão automaticamente ligar isso a cada um dos Shichibukais originais. A primeira dos Sete Heróis é Rock Bokeh. Uma rainha de uma ilha de mulheres guerreiras que tem uma habilidade tanto de tentação que encanta todos os homens. Kujinshi. Ele rouba almas e pode criar zumbis. Dantarg. Um tirano que modificou seu corpo para se tornar muito mais forte. Boku-on. Ele controla as pessoas como marionetes. Subir. Um tritão meio polvo que controla o fluxo do oceano para usar como arma. Noel. Um poderoso espadachim com um rigoroso código de honra. E por último, Vagnas. Seu enredo é que ele queria encontrar uma inscrição antiga informando a localização de uma arma poderosa para que ele pudesse dominar um país. Na história, Vagnas é homem e mulher. Ele é algo como uma alma masculina possuindo um corpo feminino. Isso é muito legal. Não tem como falar que foi mera coincidência. Então esse seria o segredo de Crocodile? Ele é mesmo uma mulher? Aqui entramos em um ponto de erro bem comum, galera. Ivankov nunca disse que conhece o segredo de Crocodile. Não existe segredo. Ele disse que conhece seu ponto fraco e fraqueza. E segredos estão a um abismo de distância. Poderia ser a água então essa fraqueza de uma forma mais literal? Também não. Para um pouco mais de contexto nesta situação, de acordo com o Vivekard Data Book de Crocodile, a fraqueza dele é algo que ele não pode se opor. E é algo que Ivankov deu a ele pelo qual está em dívida com Ivankov. Agora visitando rapidamente essa teoria do Crocodile ser mulher. O Ivankov não consideraria alguém vivendo sua verdade como uma fraqueza. Ou seja, assumindo um gênero contrário ao atribuído no seu nascimento. Isso seria um verdadeiro insulto. Muito contrário ao caminho Okama que Ivankov prega. Onde diabos ser uma mulher seria uma fraqueza. Um ponto fraco? Olha em Big Mom, Katarina Devon, Whitey Bay, Bonnie, Belo Bet e mais outras tantas mulheres fortes no mundo do OMP. Então não faz sentido Ivankov considerar alguém vivendo sua verdade como um ponto fraco. Uma fraqueza. Então seria muito anti-Ocama Ivankov usar isso como chantagem contra Crocodile. Amizade, pessoas abraçando quem realmente são. São sem dúvidas qualidades que Ivankov admira nas pessoas. Mas tem uma coisa que Ivankov também gosta bastante. Uma boa história de amor. E aqui podemos adentrar em outros campos. Como a teoria que está bem conhecida atualmente de Crocodile ser mulher. E a antiga imperatriz de Amazon Lily. É possível? Claro que é. Só que também tem um ponto de dificuldade nessa teoria. Porque é dito que a imperatriz anterior a Boa Hancock veio a morrer. Notem que Shaq é dita por ter pego a doença também. Mas nunca é dito que ela morreu. Então sim, a imperatriz anterior morreu. Isto só aparece nas traduções oficiais em inglês. Porque as scans aqui em português estão erradas. É dito que a anterior morreu. E a antes dela pegou a doença. Shaq está viva e apaixonada. Então como conectar isso? A morte dessa imperatriz antes de Boa Hancock. É um pouco estranho como Crocodile utiliza os seus anéis em todos os dedos da mão. Exceto no seu dedo anelar. Crocodile poderia ter tido um casamento fracassado no seu currículo. E sua esposa poderia ser a imperatriz anterior que veio a morrer antes de Boa Hancock. Faz sentido manter um anel fora do seu dedo. Servindo como um lembrete para nunca mais tentar novamente. Nunca mais ele se abriria a esse nível de vulnerabilidade. Então pode ser bastante comum no universo The One Piece. Que o Crocodile já havia se casado antes. Ou então que havia rumores de que ele estava cortejando alguém. Especialmente se ele estava constantemente no noticiário. Durante os seus anos como novato. Mas os detalhes mais sutis por trás disso. Podem ser conhecidos apenas por alguns poucos selecionados. Que incluem Ivankov. Durante em Peudal o que aprendemos sobre Ivankov. É mais uma vez que Ivankov valoriza a amizade. É por isso que Ivankov está disposto a ajudar Luffy e Boncley. Por causa da sua devoção altruísta um com o outro. Ivankov também valoriza bastante o amor. É só você dar uma olhada na ilha de Ivankov. Que basicamente é um coração. Eu acredito que a última imperatriz de Amazon Lily. Pode ter sucumbido a doença do amor. Morreu com sua recusa de abdicar a ilha. E deixar o seu país para lidar com isso. Ela ficou parada e acabou morrendo como um resultado disso. Hancock se refere a ela como bastante benevolente. De volta a Arabasta. Crocodile arriscou tudo o que tinha para encontrar o poleglife de Pluton. Apenas para Robin mentir sobre o que estava escrito nele. Então eu creio que também seria a sorte dele se apaixonar pela imperatriz. Que escolheu não deixar sua posição para lidar com sua doença do amor. Deixando ele com o coração partido como um resultado disso. Todos os seus anos em Arabasta foram completamente em vão. Eu acho que o painel que melhor sugere um possível desgosto passado por Crocodile. Quanto a proteger alguém. Vem no final de Maren Ford. Onde ele diz que se for proteger alguém. Que o faça direito. Agora uma outra resposta sobre essa fraqueza de Crocodile. Também pode ser um pouquinho mais literal e ligado a sua juventude. Eu acredito que Crocodile pretendia se tornar um Chichibukai. Antes de ir atrás da cabeça do Barba Branca. Ele possivelmente precisava aumentar bastante sua infâmia. E atrair piratas para trabalhar com ele. Em outras palavras. Ele precisava se promover um pouco mais. O que não conseguia com apenas 80 milhões de recompensa. E para se tornar um Chichibukai. Crocodile pode ter sido aquele que entregou Ivankov para o governo mundial. E assim ele se tornou um Chichibukai em troca disso. Olha que coisa interessante. Antivankov queria entrar em Peudal. Como ele sugere nesse capítulo aqui. Apenas para que o exército revolucionário ficasse infiltrado na maior prisão de todas. Então um acordo pode ter sido feito. Crocodile fingindo ser o responsável por capturar Ivankov. E colocando ele dentro da fortaleza impenetrável. Para coletar informações do governo mundial. Isso é possivelmente o que o Crocodile pode achar embaraçoso. Sua verdadeira fraqueza. Porque ele precisou de ajuda no passado de outro para alcançar as alturas hierárquicas que ele tanto queria. Em essência ele está tentando agora proteger o seu orgulho e reputação. E pretende manter isso em segredo. E para fechar. Uma última coisa bem interessante que envolve os mistérios. É de Crocodile sendo chamado de Seer. Uma nomenclatura de um cavaleiro real. Curiosamente no capítulo 1054 são apresentados os misteriosos cavaleiros de Deus. Uma ordem especial de dragões celestiais. O objetivo desta ordem é mediar disputas entre os outros dragões celestiais. Tais disputas devem surgir quando há provavelmente todos os nobres reunidos. Como aconteceu ali na reveria em Mary Joyce. As únicas pessoas aptas a resolver disputas entre os deuses são outros deuses. A parte em que Crocodile pode ser um ex-nobre mundial acaba ganhando um novo contexto a partir disso aqui. Qualquer um que mencione ser um ex-dragão celestial seria caçado. E pelo que sabemos a família de Seer Crocodile pode ter perdido o seu status de nobre mundial. Isto poderia explicar porque Don Quixote do Flamingo queria uma parceria mútua com Crocodile lá em Mary Ford. Pode ser por conta desse seu ângulo mais nobre mundial. O título de Seer está bem próximo ao status de nobre. E o Vankov e o exército revolucionário certamente ter uma proximidade com qualquer ex-nobre do mundo. Seria bastante interessante. Onde tem o nobre tem o revolucionário. Basta ver até como invadiram Dress Rose ali com o do Flamingo para descobrir os segredos das suas vendas de armas ao submundo. E Vankov se aproximar de um ex-cavaleiro dos deuses e descobrir sua fraqueza. Poderia facilmente ser usado futuralmente de alguma forma. No fim Crocodile pode ser um pouco de tudo. Um apaixonado que preferiu o orgulho. Um nobre mundial expulso. Um ex-cavaleiro de deuses. Ou até mesmo uma mulher. É um dos personagens mais legais de toda a série do Unpice. Com diversas nuances. E uma das frases mais marcantes que ele já disse na minha opinião. E que o envolve ainda mais em uma neblina de mistérios. Surge quando ele fala que... De que servem seus ideais felizes se você não pode fazer nada para torná-los realidade. Esse é seu Crocodile. Legal isso né galera? Essas inspirações para os senhores da guerra. É interessantíssimo. Ainda mais que vem de um jogo chamado Romance em Saga. Romance Down é o nome de One Piece. Crocodile pode ter vindo diretamente desse jogo. Um homem num corpo de mulher. Ou vice-versa. Pode ser os dois. Pode ser uma mulher que se tornou homem. Pode. Só não acho que isso seria uma fraqueza. Um ponto fraco. Outra coisa teria que explicar muito bem o que está por trás disso. Eu gosto dessa linha dele ter se apaixonado pela antiga imperatriz. Ou ter sido um ex-nobre mundial. E agora com essa adição dos cavaleiros de deuses. Bom. Os únicos cavaleiros já mencionados aqui. Podem acabar conectando com o Sir do seu nome. É isso. O que você pensa de Crocodile? Qual sua teoria sobre esse personagem misterioso? É uma mulher? Não é? É a mãe do Luffy? Deixa aqui nos comentários suas teorias. E espero que vocês possam fazer novas aí com essas informações. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. 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 Fui.